A CIDADE NO BRASIL 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 BABY Ficou 1 reais Erfolg E o Augusto saiu apostando O Gustavo saiu apostando mil É, o par de rei Agora eu quero ver o Atos escapar dessa É, o valor da aposta até tá legal pro tamanho do pote Mil fichas ali É, o Atos ficou na situação complicadíssima Porque o flop é muito bom Se tivesse com ele, estaria muito feliz É, o flop é muito bom pro par de dama E outra coisa O Gustavo só deu call no pré-flop Então você não tá botando o Gustavo em par de rei nessa mão Nenhum dos dois, nem em par de dama Ele estaria botando mais de dez Agora eu estaria pensando no lugar dele Mais de dez, em par de nove Uma coisa assim Mas quando você tá começando, você tá com medo da situação Você já pensa que tá todo mundo de trinca Isso é um natural Pode ser o que vai salvar ele Pode salvar, é um medo aí Porque uma jogada tranquila agora do Atos é da win Não é nada demais Porque ele deve ter umas 3.500 fichas pra trás Ele só dá call Ele pagou Eles tão se complicando Quem vai pode virar uma terceira de pausa Ele não vai saber como jogar Olha o Valete Segue tudo abaixo É, a situação é muito complicada pro Atos Ninguém deu raise Me decepcionou assim Porque não teve um 3-bet E olha só, vamos ver agora Acho que deve ter gastado 2.000 agora 4 fichas ali Acho que dobrou a aposta do flop 2.000 fichas E agora Botando o stack pra jogo Botando as fichas pra jogo Agora se o Atos for já é a win Praticamente Porque 3.000 fichas mais 450 3.500 Vai sobrar 1.000 fichas pra ele No máximo Quer dizer É situação complicadíssima pra ele E esse fold dele Se ele der esse fold Vai ser mais por medo Do que por raciocínio Que eu acho que É difícil ele botar Apesar que Uau, o par de dama jogou fora O par de dama jogou fora Uau Uau Mas ele Ele subconscientemente Não pode estar feliz Com a maneira que ele jogou essa mão Se ele está estudando o jogo Ele sabe Ele admitiu pra ele mesmo Ok, amarelei Vamos pra próxima É, o Gustavo aumentou em 500 O bet do flop Saiu de 1.000 pra 1.500 É E o Atos jogou fora É uma parabéns pra ele Ele escapou de uma mão Eu não escaparia Eu já estaria dando entrevista Ali pra Aline Falando como é que foi O meu torneio Que foi rápido É, o flop Depois que ele optou pelo call O flop seria mortal Ali o flop Se vira um eyes ou um rei Realmente o cara escapa Tranquilamente Mas No que não veio Nem eyes nem rei Era dificílimo Escapar dessa mão Até porque eu nunca daria No call do Gustavo Em cima do rei E um par de rei Ou no de eyes É, eu até aceito O call do par de rei Preflop Pra tentar gerar um rei Reis atrás Mais que uma mesa passiva Ele tinha que ter tribetado Tribetado É o segundo movimento De rei No pré-flop É, o Atos acabou saindo Bem barato pra ele Perdeu 1.500 fichas na mão Que ele poderia ter saído do torneio Agora o Terce entrou na mão ali Com 4 e 3 de copas O Terce que já vem demonstrando Que é o que tá mais solto aí Soltando mais o jogo Ele entrou de reis Eu acho É, o Small Blind Agora o Big Blind Tá com o Rei Valete ali Deve jogar, né? O Eduardo O Rei Valete de copas De óculos ali Poker face É, ele não pode não ver esse flop aí Pelo menos Repetou não Acho que deu rei É, agora temos um tribet Eu gosto dessa postura Eu gostei porque o call O Rei Valete é uma mão boa Mas não tão boa Ah, e agora ele dá uma filtrada Na situação E já consegue sentir onde ele tá Tribetando ali de Rei Valete E olha só Ele vai apagar o Terce O Terce já tá dando Tá perguntando pra dealer ali Vai pra jogo Se o Terce tivesse vindo Com um par alto desse Ele já teria ido pra dentro Com certeza É, olha só Ele foi pra jogo Gostei Gostei Rei Valete contra 4 e 3 Incrível Os flops não tão batendo pra ninguém Apesar que o 8 O 8 ali é de Ouro É, e o Rei Valete fora de posição Dá uma reconferida É, ouro Ele se botou no Aí você vê como fica Uma situação difícil A partir do momento Que ele toma call Fora de posição Aí ele largou apostando Mas gosto da iniciativa dele Largou apostando Uma ficha de mil ali Gosto Muito boa a postura dele Deu tribet Preflop Ele tem que continuar Sendo agressor Se ele Ele mostra muita fraqueza Abrindo o check Vai deixar o Terce É, o Terce agora Só tem o blefe Não tem mais nada E é muito ousado Da parte dele Botar as fichas Para o jogo agora Depois do Rei Valete Que é o Eduardo E vem jogando travado Não tem muito sentido Ele querer Se embaralhar Mas você vê que ele Está cogitando mesmo Sério Mas ele vai jogar fora É, ele pensou Mas é que mil já era muito alto Para ele blefe Ele ia ter que botar No mínimo dois mil e pouco Era metade das fichas dele Mas a postura Do Terce é de botar Ele não está Ele está querendo jogar Para primeiro Melhor jogado aí Para mim até agora Da transmissão É do Rei Valete Do Eduardo Do tribetano Do Big Blind Do Eduardo Que é lá do Paraná E sebetando no flop É bom a galera Se acostumando aos termos Que é assim mesmo que fala Sebet é continuar É o continuation bet Ele foi um agressor pré-flop Ele continuou sendo Um agressor pós-flop O Augusto O Gustavo E o Terce Estão um pouquinho Na frente aqui Nas fichas Não tem a contagem exata Mas o Terce O Augusto E o Gustavo Estão um pouquinho Uma pequena vantagem Quem tomou uma fatiada Que a gente pode acompanhar Foi o Atos No par de dama Passou ali Uns 1500 fichas Aí faltam 9 minutos Ali para acabar Esse level 3 Dos próximos blinds 100, 200 O jogo vai começar A ficar apertado Não vai ter como Muito fugir do jogo Não nas próximas Depois do intervalo Temos um JJ Ali Um par de balete Com o Bruno O Bruno lá Dando um raise 400 É um valor ideal É o valor que eu daria De raise Com esse slide 75, 150 Acho que não tem necessidade De você abrir 3 vezes Porque você consegue Com o raise de 400 Obter a mesma informação Que você Mesma resposta Que você obtém Com o raise 450 E ao mesmo tempo Caso você tome call Você mantém o pote Num valor mais baixo Que fica mais fácil De você controlar Sem ter que expor Todas as suas fichas Desnecessariamente É, todo mundo jogou fora Esse raise aí Do Bruno Levou a mão É, mais uma roubada De blinds Roubada de blinds Já são 225 fichas Não é nada Não é nada É um percentualzinho Aí do seu Inicial E assim Que você vai crescendo O seu destaque Obrigada